Agora vamos pensar um pouquinho aqui, nós estamos aqui, você que está em casa, imagina quantas empresas, empresários, foram aí auxiliados por informações precisas. É só para a gente entender que a sua formação do CIMESP vem numa demanda, quer dizer, quem pode nos ajudar? Como é que a gente vai conseguir sanar alguns problemas? Há 33 anos, ao longo, muitas mudanças e o know-how que o CIMESP tem de agregar um conhecimento através, no caso dos escritórios, para suprir essa demanda, não é doutor? Tem que comemorar mesmo, não é? Sim, com certeza. O CIMESP é um sindicato patronal das indústrias metalúrgicas, mecânicas, material elétrico, similares aí de Piracicaba e outras cidades da região. Que aliás, o passagem é muito forte aqui na nossa região, não é? Muito forte, a gente disse que é um sindicato que é o motor econômico de Piracicaba, ele representa um segmento que é o motor econômico, que é da indústria. Exato. Mecânica, material elétrico, metalúrgica de Piracicaba, não é? Então tem uma grande importância aí e foi realmente uma conquista para as empresas desse segmento aqui em Piracicaba, não é? E que já ao longo desses 33 anos tem uma transitória muito forte e muito bonita o CIMESP, de muitas conquistas. E preparando e dando apoio para as empresas associadas, não é? O CIMESP é através de cursos, de capacitação, de pesquisa salarial, enfim, eu estou aqui, tem muitos, muitos... Preparo de mão de obra para o mercado, para suprir a demanda no mercado, não é? Sim, isso, exatamente. Além das assessorias que tem na área contábil, na área fiscal, na área jurídica, são dois escritórios aí, que estamos aí. Nós já estamos lá, eu já estou no CIMESP com muito orgulho, 31 anos, não é? No CIMESP, 33, eu comecei com 31, já faz 51 anos que estou lá. Então, eu conheço bem a trajetória do CIMESP, que era uma salinha muito... Uma salinha pequena no início, aqui no Cisal Center, sabe? Que era uma salinha ali, depois ele foi para a Edip, num espaço maior, depois ele comprou a sede própria ali no bairro dos Alemães, está ali hoje, né? Depois ampliou, tem um espaço muito bom lá, né? Isso eu estou falando assim, em termos de trajetória e espaço físico, mas em termos de apoio para as empresas, é fantástico, viu? Em termos de capacitação, de oferecimento técnico, de assessoria e tudo mais, viu? Aliás, as associadas também, ela tem uma assessoria pelo CIMESP, né? Exato. Na área tributária, na área cível, comercial, na área trabalhista, né? Trabalhista, que é o caso do doutor, né? Exatamente, é.